Aplausos Estamos aqui mais uma vez numa iniciativa da Lega Marge, aqui no Museu dos Artes de Sintra, desta feita para apresentar a obra de Miguel Ferraz, Barros Queiroz, como figura moral da República, que é uma figura intimamente ligada a Sintra, onde proclamou a República, 5 de outubro, em 1910, e onde viveu e foi eleito deputado a constituir de 1911, possível de todos os velhos. A Lega Marge presta um serviço à comunidade, chamando a atenção para personalidades, hoje um tanto ou quanto esquecidas, mas que não deixam de fazer parte do nosso imaginário e que, pelo exemplo ético e moral, devem ser relembradas e cada vez mais nestes anos de chumbo que vimos atravessando. Obrigado à Suleia TV pela participação e pela divulgação deste evento. O que se passou aqui hoje foi uma sessão promovida para a Lega Marge, uma sessão do documentário Barros Queiroz para a figura moral da República, um documentário que foi feito no âmbito de um apoio do Fundo Cultural da Sociedade de Portugueses de Autores sobre a figura de Barros Queiroz. O Barros Queiroz é uma figura, enfim, em termos céticos e morais, que acho que é extremamente importante resgatá-lo ao conhecimento, dar a conhecer figuras com este nível, enfim, com este exemplo de vida é fundamentalmente, é extremamente importante, fundamentalmente num momento em que vivemos, com uma crise económica ou financeira, que na minha opinião radica fundamentalmente numa profundíssima crise de valores, de referências, de princípios éticos e morais. E este documentário, que já teve uma estreia na Sociedade de Portugueses de Autores e uma estreia na Biblioteca Nacional, veio agora à Sintra, afelizmente, promovido pela Alangamares, uma associação cultural daqui da região de Sintra, e pelo Dr. Fernando Moraes Gomes e pelo Dr. João Padil, a quem agradeço. E veio a Sintra, que é um dos locais emblemáticos da vida de Barros Queiroz, porque ele proclamou a República aqui em Sintra, dos passos de conselho. Ele interveio em muitas situações da Vila de Sintra no sentido de a apoiar e de a ajudar. Teve aqui em casa e apaixonou-se por Sintra e, portanto, aqui viveu ele e a sua família a grande parte da sua vida e dedicaram-se bastante a Sintra. Acho, nesse ponto de vista, portanto, estou muito contente com a adesão e com a difusão deste documentário aqui em Sintra, no UUSA, que é o Museu de Artes de Sintra. Bom, eu atrevi-me a apresentar uma proposta aos sintrenses e àqueles que foram eleitos para governar Sintra durante este período de quatro anos. Eu atrevi-me a propor o seguinte, este espaço onde estamos chama-se MUSA. Já perguntei aí por fora, ninguém sabe porquê. Parece o nome que foi posto, enfim, que era preciso pôr o nome, e isto puseram-lhe MUSA. Eu atrevi-me a dizer, aqui a dois passos, Tomé de Barros Queiroz tinha uma casa, aqui a dois passos, e foi também aqui a dois passos que Tomé de Barros Queiroz protagonizou uma história linda no dia da implantação da República, quando se descobriu, para a Rainha Passar, dando assim a origem a que não tivesse existido ali um banho de sangue. Este sítio, se calhar, onde se desenvolvem as artes, mas onde os sintrenses se podem juntar, podia servir para divulgar mais a figura de Tomé de Barros Queiroz. Podia-se chamar Museu Tomé de Barros Queiroz. era pelo menos o nome muito mais jeitoso do que o Museu. Disso ninguém tem a ver. O documentário sobre Tomé de Barros Queiroz é um documentário de caráter exemplar no que diz respeito ao registro histórico. Embora seja feito por um familiar e, portanto, poderia colocar a família em destaque, não. Fez uma investigação histórica, de relevo, consultou consultores, historiadores, pensadores, cinco interesses, se interaparece com cinco pessoas neste documentário. Portanto, é um orgulho tantos quantos os de Lisboa. E é um documentário que vai fazer história no sentido de que eleva uma figura que está relativamente apagada, como estão quase todos os republicanos. Portanto, acho que foi mais que um serviço da família a si própria, foi um serviço da família à comunidade e a história portuguesa.